Fala aí galera, bom dia, bom dia Olha aí a barraginha aí Vemos aqui pra ver se pegava uns peixinhos aí, mas É muito enganche nessa barragem E esse ninho ali, ó Isso aí galera, quem gosta do vídeo aí, deixa o like, comenta, compartilha Se inscreva aí Aqui já passei uma rede ali, ó Aí Vamos ali, vamos fazer um Tomar um cafezinho Esse vídeo aqui eu editei porque Ficou muito vento, sabe Eu editei lá aqui agora É bem grande galera, essa barragem aí, viu Tem muita água É porque tá com muito Tem muito pé de pau, sabe Tempo que ela secou, aí Nasceu muita jurema dentro dela Aí o Eu acho que o dono Não quis limpar, né Que essa fazenda, acho que ela tem Se eu não tô enganado, tem O E7 ou E8 barragem grande Tudo grande Pessoal pra dar capinha ali, ó Ali tem o fogo, né A gente fez o O café Isso aí galera Quem Gostar do vídeo aí, comenta aí, ó Compartilha Quem gosta desse tipo de conteúdo, né A tarrafa aí, ó O foguinho O cafézinho já feito na hora aí, ó As coisas aí tudo Empendurada ali Valeu galera Forte abraço